Música 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 Bolívia e Santa Cruz Heiligreuz de Tóquio Música 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 A Música llo Ana Ehm Ja, heute ist frei so Feiertag Jetzt gehe ich nach Hause Mein Haus und das ist mein minha cidade, minha Strasse, minha Strasse, hoje é Ragnar, e isso é meu baum, e isso é meu casa, eu compro 2 tomates, e eu não esqueço o nome em inglês, eu esqueço o nome em inglês, e isso é meu bão, e isso é meu bão, e isso é tudo hoje, tchau, Ana!